O que a gente pode resumir pra essa semana inteira é instabilidade. Céu encoberto, muita umidade, aqueles dias cinzas, tá? Mas não tão frios, porque lógico, a gente não está no inverno mais, né? Então, o resumão básico dessa semana é chuva, é instabilidade, tá? Hoje, dia 7, não há risco aí de uma chuva muito volumosa, tá? Em torno aí de uns 5 milímetros. Então, amanhã, na terça-feira, dia 8, a gente tem uma chuva aí estimada, né? De 10 a 30 milímetros na região, tá? Isso pra terça-feira. Na quarta-feira, a gente teria uma chuva voltando aí mais para o norte gaúcho. Pra região centro, na quarta, até o sol pode dar uma breve aparecida, mas muito tímido. E daí sim, da quinta e para a sexta-feira, tem risco de temporal, devido à formação de um sistema de baixa pressão que avança pelo estado. E esse sistema de baixa pressão entre a quinta e a sexta-feira pode trazer chuva forte, granizo e vendaval. Então, atenção, porque o tempo vai instabilizar muito entre a quinta e a sexta-feira na região, com risco aí de temporais. Bom dia, Cidade!